Guia-me sempre, meu senhor, que é o hino 141 da Harpa Cristã também, que é outro hino que eu creio que todos vocês conheçam esse hino. Ele é bem facinho, bem curtinho também, então todos vocês vão conseguir aprender a tocar esse hino. Primeira coisa, vamos pensar aqui nos acordes, galera. Os acordes dele vai ser três acordes apenas, os mesmos dos hinos anteriores. Então a gente vai ter o Dó maior, que vai ter a nota Dó, Mi e Sol, que vai ser esse acorde aqui. A gente vai ter também o acorde de Fá maior, que vai ter a nota Dó, Fá e Lá. E vamos ter também o acorde de Sol maior, que vai ter a nota Si, Ré e Sol. Vai ser esse acorde aqui, então vai ser o Dó maior assim, Fá maior assim e o Sol maior assim. Lembrando que tudo isso na mão esquerda aqui, a mão direita, a gente vai estar usando para estar tocando a melodia do hino, tá bom? Por que a gente não toca Dó aqui, o Fá aqui e o Sol aqui? Porque como eu disse para vocês, se a gente ficar saltando na mão esquerda, fica difícil de tocar a mão direita, já tendo que saltar e mais a mão esquerda. E fora que essa é a forma mais bonita, mais correta de se tocar e a mais fácil. Então isso é encadeamento quando você encontra os acordes todos pertinhos, tá bom? Então agora vamos para a melodia do hino, que vai ser na mão direita, agora que a gente já conhece os acordes da mão esquerda. Então vai ficar assim, ó, como que é a melodia do hino, gente, do Guia Mi Sempre? Ah, lembrei. Então vai ficar assim, ó. Essa primeira parte, galera, é a estrofe do hino. Então eu vou colocar em amarelo, assim como os outros que eu tinha mostrado para vocês. Então aqui, ó, essa parte que está em amarelo vai ser a estrofe do hino. Então vamos mais uma vez aqui para vocês pegarem o jeito. Então vai ficar assim, ó. Mi 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 Dó Sol Lá Sol Lá Lá Sol Lá Lá Sol Mi Ré Ré Agora a parte de baixo que é o refrão. Dó Ré Mi Mi Fá 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 Mi Mi Fá Sol Lá Lá Sol 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 Lá para vocês saberem exatamente quais são as partes. Vocês vão estudar, vão treinar exatamente desse jeito, por partes. Vão treinar a primeira estrofe e depois vão treinar o refrão para ficar 100%, tá bom? Então aqui, está em verde o refrão. Então vamos de novo, o refrão. Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Mi. É a parte em verde que eu estou. Mi, Fá, Sol, Lá, Lá, Si, Dó, Si, Sol, Lá, Si, Dó, Mi, Ré, Dó, Lá, Fá, Sol, Lá, Sol, Mi, Ré, Ré, Dó. Agora eu vou fazer toda a música, tanto a estrofe, que é a parte amarela, quanto o refrão que está em verde, só a melodia, só a mão direita, tá? Então vai ficar assim, ó. Mi, 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 Dó, Sol, Lá, Sol, Lá, 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 Sol, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, 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 Dó, Sol, Lá, Sol, Lá, 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 Sol, Mi, Ré, Ré, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Mi, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá, Si, Dó, Si, Sol, Lá, Si, Dó, Mi, Ré, Dó, Lá, Fá, Sol, Lá, Sol, Mi, Ré, Ré, Dó. Então essa é toda a melodia do hino. Agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar a mão esquerda, os acordes, junto com a mão esquerda. A gente está tocando que vai ser com os três acordes. Que é o Dó, o Fá e o Sol maior. Apenas esses três acordes que vai estar na mão esquerda e na mão direita. Vamos fazer a melodia. Combinados? Então vamos nessa. Vai ficar assim. Mi, 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 Dó, Sol, Lá, Sol, Lá, Lá, Sol, Mi, Ré, Mi, 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 Dó, Sol, Lá, 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 Sol, Mi, Ré, Ré, Dó. Refrão, dó, ré, mi, fá, 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 mi, mi, fá, sol, lá, lá, si, dó, si, sol, lá, si, dó, mi, ré, dó, lá, mi, ré, fá, sol, lá, sol, mi, ré, ré, dó. Mais uma vez o começo. Mi, 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 dó, sol, lá, sol, lá, lá, sol, mi, ré, mi, 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 dó, sol, lá, lá, sol, mi, ré, ré, dó. Refrão em verde. Dó, ré, mi, fá, 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 mi, mi, fá, sol, lá, lá, si, dó, si, sol, lá, si, dó. Mi, ré, dó, lá, fa, sol, lá, sol, mi, ré, dó.